Oi pessoal, vamos chegando nesta segundona repleta de informações sobre os principais jogos do final de semana. Seja muito bem-vindo. Copa Band Vale de Futebol Amador, os melhores lances do jogo entre Juventude e Paysandu. E todos os resultados dos jogos de ida da segunda fase. Mais uma pra conta. Pela Superliga Nacional, Taubaté Vôlei derrota Canoas em casa. E por aqui, Antônio Carmo, meu parceiro, veio trabalhar, apesar... Ué, mas que isso? Apesar... Aí, o Pedrão. É melhor que você, Antônio Carmo. Eu não sou carinha, não, né? Foi um belo de um jogo, foi bacana, não é? Foi, não. Deu pra torcer, pra vibrar. Foi no Flamengo, perdeu do Grêmio? Eu vim de azul pelo Grêmio. Grêmio 3, Flamengo 1. Tocou de Corinthians e Palmeiras. Você está lua igual o Daronco, o árbitro. Alguma coisa a ver? Tudo a ver, Antônio Carmo. Tudo a ver. Boa vitória. É verdade que sacanagem? Lá não cita? Não, não. Não? Vitória merecida. Sim. Nada a discutir. Vamos, segue o jogo. Vamos falar das nossas coisas aqui, porque o campeonato já acabou. Viu só? Não tem mais o que dizer, não é verdade? Você pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso facebook.com.br. Os donos da Bola Vale. Pode mandar a sua mensagem pra gente, tá certo? Por aqui a gente começa falando de vôlei, porque o final de semana também foram de jogos pela Superliga Nacional. No domingo, no ginásio do Abaeté, o Taubaté Vôlei recebeu o Canoas e venceu mais uma. Foi 3-7 a 0 em jogo válido pela quarta rodada. A reportagem é de Caroline Rossazzi e Claudinei Salles, com narração de Vieira Júnior. Como todos os jogos em casa, a torcida animada do Taubaté levantou o time durante toda a partida contra o Canoas. O confronto foi o primeiro do sérvio Marco Ivovic como titular desde o início da temporada. Nos jogos anteriores, o ponteiro esteve em quadra por poucos momentos, por causa de uma lesão no tornozelo. Mas dessa vez, ele mostrou que está 100% recuperado. O Taubaté começou na frente e não demorou até ganhar vantagem. E obrigou o técnico da equipe gaúcha, Marcel Matz, a pedir tempo duas vezes para tentar quebrar o ritmo dos anfitriões. Mas a estratégia do adversário não funcionou. E os donos da casa conseguiram manter o embalo e fecharam o primeiro set em 25 a 19. No segundo período, a equipe taubatiana entrou ainda mais ofensiva e segurou a vantagem na maior parte do tempo. No finalzinho do set, os rivais erraram a mão no saque. Deu Taubaté outra vez, agora por 25 a 18. Já no terceiro set, o Canoas reagiu e fez de tudo para tentar levar o jogo para mais um set. O esforço foi em vão. No fim do jogo, a equipe taubatiana abriu vantagem. E no rali que decidiu o último ponto, o argentino Solé subiu no bloqueio, garantindo a vitória por 25 a 22. Foi um jogo mais tranquilo. Até pelo resultado também, deu para ver que foi mais tranquilo. Fizemos o nosso trabalho e muito bem feito. Conseguimos os três pontos. E agora, quarta-feira, é o próximo. Vamos em busca de mais três pontos. Nós jogamos um pouco abaixo. A gente veio treinando muito forte essa semana. Estudamos muito a equipe de Taubaté. Só que é uma forte equipe, né? E nós sentimos um pouquinho, acho que no início, entramos meio que devagar. No último set, buscamos um pouco mais o jogo. Ficou mais disputado. O oposto Wallace do Taubaté foi considerado o melhor jogador da partida. A primeira dele que o filho Max assistiu. É legal ser reconhecido aí, acho que pelo público ainda, mais que vota aí. Eu só agradecer. E é a primeira vez que ele está vendo aí, ó. Não pode ver nada, quer botar na boca. É uma coisa legal demais. Eu espero que ainda esteja jogando em alto nível quando ele crescer, que ele comece a entender um pouco mais as coisas. Ah, sim. Agora o desafio é fazer tudo o dia. Todos os jogos. E não deixam nenhum jogo sem tentar jogar a nossa identidade. Isso não é fácil, tem que construir. Leva tempo, mas o caminho está bom, estou gostando. Muito bacana, né? Você viu o filho do Wallace ali? Nada melhor do que ter a família junto, ainda mais numa bela vitória, né? É quente o garoto, hein, Carmo? É legal o Wallace falar, né? Tomara que ele esteja jogando em alto nível e vende para o garotinho. Vai demorar, tem que entender quantos anos. Vai pelo menos ali uns sete, oito anos, né? Não sei se o Wallace até lá vai estar esbanjando essa categoria, essa qualidade, esse trabalho extraordinário que ele faz. Andressa, o que o Daniel Castellani fala é verdade. Você tem que pavimentar aos poucos, né? Essa longa estrada que o Taubaté vai percorrer. E não é só para essa temporada. E aí tem que citar o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro não é campeão total, absoluto, quatro vezes seguida da Superliga, três vezes Mundial, tudo mais. Porque botou lá, jogaram lá no meio, soltaram as camisas, botaram os caras lá no time. Não. Não. É um trabalho que é feito pela comissão técnica, pela diretoria, pelo apoio que eles têm da Prefeitura de Contagem, pelos jogadores contratados. E assim foi e tem essa sequência. É o caso do Taubaté, que já está há um bom tempo aí, né? Gerenciado pelo Ricardo Navarro, já há o quê? Quatro anos já trabalhando em Taubaté. Tem que continuar, tem que ter o apoio da Prefeitura, que não haja essa quebra de trabalho, sabe? Assim, quando muda... Que tenha continuidade, né? Que é muito chato, isso é muito ruim. A Prefeitura muda, entra o novo partido, às vezes o próprio, do mesmo partido, assume uma outra pessoa que não tem tanta ligação com o esporte, especificamente falando do vôlei, tem uma quebra nisso daí. Então, é fundamental o apoio da Prefeitura. E aí manter esse trabalho longo, que é um trabalho longo, sabe? De conscientização, é um trabalho que vai se ajustando e não é assim, ó. E mantendo a base também, né, cara? Não adianta dispensar todo mundo e trazer a gente. Não, contratamos um baita, o time botou ali, ó, se vira... Não, e vai trabalhando. Por exemplo, já ganhou o Campeonato Paulista de novo e a Superliga é muito mais complicada, muito mais difícil. Começou perdendo para o Sesc, aí foi ganhando e esse é o caminho que tem que ser feito. E o ritmo vai melhorando, né? O Ivovite jogando agora, vai dando mais consistência. Inclusive, a Paloma Magalhães Carneiro está aqui no nosso Facebook dizendo que o Ivovite jogou muito para cima o vôlei da Baté. Ele é um cracasso, né? E o Márcio Martelli também ligado aqui, falando do vôlei. Aqui é os resultados da rodada, a quarta rodada, Antônio Carmo. Só o Cruzeiro que tem um jogo a mais, né? E depois o Taubaté e o Sesc tem quatro jogos, aliás, cinco jogos e depois todos quatro. O Cruzeiro tem seis jogos já, porque ele já pegou o Sesc e o Taubaté antecipadamente. Sim. E o tanto o Sesc como o Taubaté tem cinco jogos. A mais tem quatro. E vai ficando aquilo, Andressa. O Cruzeiro lidera, o Sesc e o Taubaté vem atrás. O Sesc e o Rio de Janeiro vem chegando. É a classificação. Com o Minas, né? O Minas estando ali em quarto lugar, o que é uma boa surpresa. E aí os times é o Campinas que está mal. O Campinas que está só com seis pontos. O Canoas que perdeu para o Taubaté ontem nessa linha. E aí os times, por exemplo, o Corinthians e o Guarulhos vai ter que remar muito para melhorar. Ganhou dois jogos, ambos por três a dois, né? Então não consegue os três pontos. Por isso tem quatro pontos de dois pontos válidos por vitória de três a dois. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas o importante do Taubaté é o seguinte. Aquela vitória sobre o Cruzeiro, maravilhosa, né? Muito bem arrumada na quarta-feira. Ela foi pavimentada ontem com essa vitória sobre Canoas. O time pegou o ritmo legal e tem que continuar assim. Exatamente. A gente vai falar mais do vôlei Taubaté porque eles voltam a jogar na quarta-feira contra o Juiz de Fora em casa novamente. Depois parte no final de semana para jogos fora de casa, tá certo? Agora eu quero toda a sua atenção. Você que ainda não preparou a sua TV, ó, precisa correr, hein? O sinal analógico de TV será desligado no dia 29 de novembro. Ou seja, gente, presta atenção porque o sinal analógico de TV vai ser desligado em algumas cidades do interior de São Paulo. E para saber se a sua é uma delas, acesse sejadigital.com.br. E para preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal. Muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para TV digital. E não é qualquer equipamento não, viu, gente? É um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e som. Sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o seu controle remoto. E para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS, que é o número de identificação social. É dia 29 de novembro, hein, gente? O sinal analógico vai ser desligado. E se você não preparar a sua TV, pode ficar totalmente sem sinal. Então, seja digital. Daqui a pouquinho a gente traz o duelo, o confronto entre Juventude e Paissandu e todos os resultados da rodada da Copa Band Vale de Futebol Amador. Galera bombando no Facebook. A gente volta já. A gente volta já.